Bíblia na mão, no coração e pés na missão, está chegando o Natal, é tão grande o Natal, é tão profundo o amor que nós chamamos de mistério do Natal, porque a celebração do Natal, escutem bem, nos faz tocar com a mão a bondade de Deus, sim, porque Deus se fez próximo de nós, nosso vizinho está conosco, entre nós, habita em nós, não só entre nós, habita em nós, Deus se fez e se faz presente, uma presença permanente e Deus é próximo de nós, que maravilha, não, Deus próximo, Deus companheiro, Deus nosso confidente, osso de nossos ossos, carne de nossa carne, a encarnação do verbo, Deus sem barreiras, sem distância, pobre, amigo, humilde, celebremos então a festa do Natal do Senhor com enlevo, olha lá, com enlevo, não de qualquer jeito, não pagão, só pensando em comida, em shopping, com enlevo, com exultação, com admiração, com arrebatamento, com gratidão e com alegria, Jesus traz a luz que vence o mal, Ele é o amor que vence o ódio, Ele é a vida que vence a morte, Ele é o sol nascente que derrete todo o gelo do nosso coração, é o sol que derrete o gelo da incredulidade, Ele é a estrela que indica o caminho, Ele é a claridade que cura a nossa cegueira, Ele é a luz de Belém e essa luz nunca se apagou e não vai se apagar, agora, sem Jesus toda a luz é fraca, o sal é insípido e o fermento sem força nenhuma, em Jesus Deus disse tudo, não vamos esperar outra revelação, Deus já disse tudo em Jesus, só vamos ouvi-Lo e obedecê-Lo o que adianta Jesus nascer em Belém, se Ele não nascer no nosso coração, e ainda que Cristo nasça mil vezes em Belém enquanto não nascer no nosso coração, nosso nascimento foi em vão, diz um grande santo Silésios que o Natal toque as cordas do nosso coração, Jesus é a luz que não conhece o caso, e é preciso então a gente repassar a luz de Jesus para nossos irmãos, como a gente repassa a luz da vela, vamos repassar a luz interior e nós mesmos então, vamos ser as luzes do Natal, o Natal é muito iluminado, mas não para atrair as pessoas para o shopping e para outras coisas, vamos dizer assim, é humanas, é a luz, essa luz somos nós, iluminados pela fé olha que maravilha, nós nos tornamos a luz do mundo, vencemos as trevas, porque somos discípulos de Jesus e com Ele aprendemos a ser pequeninos, com Ele aprendemos a amar a Deus, que provou o Seu amor para conosco e o Seu amor para o mundo inteiro, enviando para todos os povos, para o mundo inteiro, um Salvador só Deus pode amar assim, gente, deixemos-nos amar, acreditemos que somos amados e vamos então, com a graça e a fé que somos amados, a gente amar um pouquinho mais nosso irmão e essa é a beleza do Natal, o amor fraterno, e fique com Deus e vamos lá, vamos lá, vamos lá